Vamos conferir aí o som do meu parceiro aí, Soldado Fiapo, beleza? Vai lá! Yes, tocando no falante, Consentado, se seguir mais adiante, Avante, felicidade do semblante, Vamos ver no que vai dar, Vou lutar, batalhar, Objetivo, conquistar, Se não der, o que é que tem? Pelo menos eu tentei, Busquei, parado, não fiquei, Vagabundo, destemido, fone no ouvido, Fazendo aquele ritual do monge, Por um instante, todos meus problemas somem, Não quejam longe, esperança de um homem, Diminui a cada dia, pois o tempo consome, Faço um verso, me expresso, Me esqueço, confesso, zone, Subverso o sentimento, Através do microfone Foi com isso que eu sempre sonhei, Que eu sempre busquei, Foi por isso que eu batalhei, Aquilo que almejei, Era isso, então foquei no objetivo, Era esse o compromisso Foi com isso que eu sempre sonhei, Que eu sempre busquei, Foi com isso que eu batalhei, Aquilo que almejei, Era isso, então foquei no objetivo, Era esse o compromisso Já sonhei com números, Agora eu posso calcular, Quanto é que vale o sonho, Pra poder realizar, A criança olhando como é tocado, Observando baterista, Sonhando acordado, Vivendo em um sonho, Com medo de acordar, Não precisa ir dormir, Pra poder sonhar, Pra fazer acontecer, Tem que acreditar, O sonho é que te faz viver, Ou você vive pra sonhar, Pensando no foco, Obtendo fantasia, Concentrado em um sonho, Atraindo energia, Sonhos impossíveis, Mas que viraram lenda, Será que vale pouco, Ou será que vale a pena, Duvida, Mas não pode ficar com medo, Um filtro dos sonhos, Pra acordar do pesadelo, Não fique sem sonho, Sua vida fica irônica, Vivendo de mentira, Sofrendo de insônia, Com a mente em outra dimensão, Não te acelera, Na parte de fazer a imaginação virar matéria, Foi com isso que eu sempre sonhei, E eu sempre busquei, Foi por isso que eu batalhei, Aquilo que almejei, Era isso, então foquei no objetivo, Era esse o compromisso, Foi com isso que eu sempre sonhei, Foi com isso que eu sempre busquei, Foi com isso que eu batalhei, Aquilo que almejei, Era isso, então foquei no objetivo, Era esse o compromisso, Era isso. Salve, salve rapaziada, Satisfação tá colando na alvo de novo, Muito bom, Tô fazendo parte desse projeto, Escola de Hip Hop, Valeu pelo convite, Tamo junto, Equilíbrio, Equilíbrio, Foco, visão e movimento, Mantém intacto, Aquilo que tem dentro, Atento, Pra não perder o equilíbrio, Olhar no horizonte, Nunca perdendo o brilho, Equilíbrio, Foco, visão e movimento, Mantém intacto, Aquilo que tem dentro, Atento, Pra não perder o equilíbrio, Olhar no horizonte, Nunca perdendo o brilho, Entre a carne e o nervosismo, Que se pensa em solução, Equilíbrio, Raciocínio, Resolva a equação, No equilíbrio financeiro, O desgaste toma conta, Como se estivesse, Andando em corda bamba, E daqui de cima, Entre a polícia e os rivais, Pra que lado desse muro, A paisagem pede paz, Cuidar da fauna, da flora, É importante contra o mal, Cuide dos animais, Pra equilíbrio ambiental, Toda a distribuição, Do peso corporal, O que te põe pra paz, É massa gravitacional, Autoestima na subida, Equilíbrio emocional, Pra encontrar, O ponto de equilíbrio natural, E na vertical, O foco é direto da fonte, Esteja em movimento, Com a visão no horizonte, Equilíbrio, Foco, visão e movimento, Mantém intacto, Aquilo que tem dentro, Atento, Pra não perder o equilíbrio, Olhar no horizonte, Nunca perdendo o brilho, Equilíbrio, Foco, visão e movimento, Mantém intacto, Aquilo que tem dentro, Atento, Pra não perder o equilíbrio, Pra não perder o equilíbrio, Olhar no horizonte, Nunca perdendo o brilho, Tentendo me encontrar, Sem uma pra guiar, Bússola pra me nortear, GPS pra apontar, Nem um sol pra orientar, SOS pra pedir socorro, Sinal é de fumaça, Se tem fumaça, é fogo, Feito pombo, Correio, Trago mensagem pro povo, O navio tá a deriva, Nos tentáculos do povo, Quantos pés, Quantas jardas, Quantas milhas, Quantos quilômetros, Pra chegar no fim da trilha, Sem equipilha, Pra seguir nessa viagem, Quem tá cansado, Vai morrer ali na margem, Na beira da praia, enterrado na areia, Olhando no mar de bandeira vermelha, Se dá nós tema, Se dá nós corre, Se dá nós nada, Mas nunca morre, Se dá nós foge, Mas nunca cuidando da vida alheia, Eu faço a minha, Então se acermelha, Equilíbrio, Foco, visão e movimento, Mantém intacto, Aquilo que tem dentro, Atento, Pra não perder o equilíbrio, Olhar no horizonte, Nunca perdendo o brilho, Equilíbrio, Foco, visão e movimento, Mantém intacto, Aquilo que tem dentro, Atento, Pra não perder o equilíbrio, Olhar no horizonte, Nunca perdendo o brilho, Equilíbrio, Foco, Equilíbrio, Foco, Equilíbrio, foco, visão e movimento, equilíbrio, foco Equilíbrio, foco, visão e movimento, equilíbrio, foco Equilíbrio, foco, visão e movimento, equilíbrio, visão e movimento Salvei Vamos meter mais um som, essa aí se chama Em Verdades É do meu EP, homônimo Que saiu essa quarta-feira, dia 2 de junho aí Salve Em Verdades Mentira tem a perna curta, nariz longo de Pinóquio Deixa turva a visão, nem adianta usar óculos Volta da verdade, causa miopia É um cheque sem fundo, ainda resta dívida Não resta dúvida, ou é melhor duvidar Me falta fé até pra desacreditar Acreditando tudo isso em um bode expiatório Tantos culpados que virou observatório Mentira, vem à tona, a verdade vai à lona Porque aqui justiça sofre de glaucoma Normalização do absurdo Aqui quem não tem nada é que perde tudo Eles vendem soluções que não solucionam Eles vem, 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 pega as fotos Vocês se emocionam Abraçam, defendem Gospem no seu próprio amigo Tudo pra defender o inimigo Direitos humanos, caralho Não seja você Caralho DJ Bira nos Scratch Zonese no mic Alfo cultural Deuses falsos apócrifas Só as palavras contradizem hipócritas Não se olham no espelho Atacam o seu semelhante Só a palavra é um relho Retorna tipo um bumerangue Na tela plana Acreditando em terra plana Sem conhecimento Acreditando em quem crama Cama de gato E tu vacila pra cair Na verdade Mas se preza a mentir Veneno é vendido como sorante ou físico Aroma da inverdade É afrodisíaco Argumentos magros Não passam dia críticos Porque sempre não passam dia críticos Não me venham com esses seus brilhantes ou ratos Não me importam se eles são maciços ou se estão banhados Por aqui o banho é dissente Tamo atrasado Que se fodam esses Por vocês idolatrados Direitos humanos, caralho Não seja Caralho Não seja Não seja solo Lembrando quem quiser curtir esse EP do Zony aí Que saiu semana passada Tá quentinho Essa semana Chega lá Quarta-feira Essa semana Essa semana agora Desculpe Tá lá ainda pra curtir Só chegar Nas principais plataformas digitais aí Salve Salve o Gote pelo beat Valeu Gote Se fizer o que não pode dar na vista Se anota quem fica faz a lista Seja quem ainda está na pista Acredite, segue sempre a risca Se fizer o que não pode dar na vista Se anota quem fica faz a lista Seja quem ainda está na pista Acredite, segue sempre a risca Focado no desvio E mesmo sem perder o medo Tem de orança que oprime o meu sossego Tem um monte que merece Até ganhar um prêmio Eu penso Quem carrega peso Fica indefeso Eu não te julgo Mas deixei meu ódio aceso Tem gente ruim Que te usa de bom senso Imenso Que quase te convenço O prazer me deve Realmente eu mereço Quanto mais falar de mim Mais eu cresço Tem coisas que vem Somente de berço Quem respeita normalmente sai ileso Nem sempre a verdade impera no desejo Se fizer o que não pode dar na vista Se anota quem fica faz a lista Veja quem ainda está na pista Acredite, segue sempre a risca Parado com braço cruzado e observando Só de não ajudar já está atrapalhando Injetar mais ódio é muito conformado É pra ser aconchegante Mas não acomodado Incomodado Só de ficar muito parado Nem certo da cabeça Porém não está errado Capricho no resumo do que foi simplificado Um pouco de feliz Um tanto complicado Se fizer o que não pode dar na vista Se anota quem fica faz a lista Veja quem ainda está na pista Acredite, segue sempre a risca Se fizer o que não pode dar na vista Se anota quem fica faz a lista Veja quem ainda está na pista Acredite, segue sempre a risca Música nova aí do meu parceiro Fiapo Soldado Beat do Cote Essa está sendo lançada hoje É, fica esperto Ponto de partida Mas sem ponto de chegada Confundindo sua mente Que nem nó em pingo d'água Esqueça mágoa Se não lágrima deságua Formando novo leitão de tristeza Embossada Coloca aspas Destacando todas as farpas Citando o autor Que causaram essas náuseas Vou com coragem Enfrentando o trajeto Procuro o caminho Sem que estou chegando perto Mesmo perdido Tentando me encontrar Tenho o meu faro Pra poder me nortear De posse e mídia mússula Indicando o meu norte Sempre estou no corre Nunca contando com a sorte Sempre vou Fazendo aquilo que eu sei Sei Que talvez não encontrarei O caminho na qual eu procurei Não desisto Porque eu sempre sonhei Andei Pra poder encontrar Pra poder respirar Pra poder enxergar Senão não sai do lugar E obtive progresso Alcançando sucesso Evolução no processo Conspirando Andei De encontrar Pra poder respirar Pra poder enxergar Senão não sai do lugar E obtive progresso Alcançando sucesso Evolução no processo Conspirando nos versos Verso revestido Afirmativo Objetivo Sucedido Sucessivo E afluente Na mente Inspiração suficiente Pra poder sintonizar Na frequência orbital Da criação Imaginação A invenção É fruto da visão Então Fantasia Que atrair Transmitir A ventania Boreal Natural Da boa intenção Respeito permanente A reação emocional O pensamento Faz efeito Equilibrando em diagonal Do paralelo Ao infinito Transmissão Dimensional Raciocínio Imunizado Energizado Incrante Rescente Iluminando a vertente Do subconsciente Intuição Sensação De orientação Pra onde vai Pra onde vem Qual a direção Não é sorte É sentimento nobre Tudo que nos move Vem da alma e coração Antei Pra poder encontrar Pra poder respirar Pra poder enxergar Senão não sai do lugar E obtive progresso Alcançando sucesso Evolução no processo Antei Pra poder encontrar Pra poder respirar Pra poder enxergar Senão não sai do lugar E obtive progresso Alcançando sucesso Evolução no processo Conspirando nos versos Pra poder encontrar Pra poder respirar Alvo cultural Pra poder encontrar Pra poder respirar Fiapo soldado Pra poder encontrar Pra poder respirar Sonásio Pra poder encontrar Pra poder respirar Escola de Hip Hop É nóis Tamo junto e misturado Beleza? E aí meu parceiro Fiapo Tempão 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 Além da pandemia Meu parceiro Zoni também Tamo todo mundo junto Cara Queria dizer que Seguinte Pra gente estar Aqui Trazendo esses caras Foi muito importante É como se fosse uma homenagem A vários trampos Que o Fiapo Fez com a Alvo Fez com a Alvo A Alvo faz 16 anos Esse ano Já fez 16 anos Mês de abril A Alvo fez 16 anos E nesses 16 anos O Fiapo Foi muito importante Pra gente Trabalhou junto Trabalhou junto com a gente Fez vários shows Eu sou por volta de 2005 Comecei a tocar violão Conheci o Mvox Na época Aí o Mvox Já fazia um som Os seguidores E tal E convidou Pra dar um rolê Numa festa Que tava até A Márcia Tava nessa festa A Débora Tinha um monte de gente Nessa festa PX Introdir Eles nem se lembram Porque era muito pior ainda E daí conheci o pessoal Lá Tava fazendo um freestyle Aquele dia Foi onde me chamou a atenção Realmente a cultura hip hop Assim Olha que legal Que dá pra fazer Com isso aqui Sabe E aí comecei Já inserido no meio De quem já fazia Entendeu E aí comecei Dali Comecei a vindo E aí na época Ainda não tinha beat Tu tinha que comprar Os beats no centro Lá Que todo Chegava numa festa Os caras usavam Todo o mesmo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo E aí E foi assim cara Aí comprei uns beats Lá uma vez Até do Diedin Se não me engano Aí eu tinha um som Que todo mundo tocava Que era uma base Massa O pessoal gostava De usar bastante E aí eu comecei A me descobrir Como produtor também Comecei a fazer Os meus próprios beats Porque também Na época Nós não tínhamos acesso A informação De como produzir E toda essa Escolaridade Musical Que a gente está Tendo acesso hoje Inclusive até Pela Alvo Que foi onde Me deu Bastante amplitude Cultural Me ensinou muita coisa Eu aprendi pra caramba Que continuo aprendendo É sempre uma satisfação Vim aqui Entendeu Mas o meu início Foi mais ou menos Por aí E daí ao decorrer Disso aí Comecei a cantar Com outras pintas Tive banda de rock Também Tenho também Entendeu Construí um projeto Com o Zone Tenho um responsa Com o Vitor Green Também E aí foi indo Foi indo E acabou Fundo É bacana Cara Então assim Dentro desse Dentro de toda Essa tua caminhada Teve O som do Fiapo Sempre traz Uma coisa Urbana Eu acho que é um som Que tu fala Cosmopolita Ah sim Da banda concentração Isso Da banda concentração Eu acho que No teu som Tem bem isso Essa questão Da cultura urbana Bem nítida Dentro desse Dentro desse Contexto E hoje está com o parceiro O Zone Está com o Zone junto O Zone O Zone Que também tem O trabalho dele Então fala um pouquinho Primeiro A parceria com o Fiapo Que é nova É recente Essa parceria E um pouquinho Do teu trabalho Zone Então tá Salve aí Muito obrigado Pelo convite Do Fiapo Para colar junto Na apresentação dele E a Alvo também Já participei De diversos Rap na rua Inclusive Estava apresentando Na verdade Não é tão recente A minha parceria Com o Fiapo Ela é mais ou menos Uns 10 anos 2011 Nossa senhora Erro do apresentador É um casamento A gente já conhecia Mais ou menos Desde 2009 E daí em 2011 A gente começou A trocar uma ideia Mais por coisa De equipamento De som E daí Formou ali Começamos a fazer Um som Em 2012 A gente lançou Um som Com o clipe Do Dudu Clavelim Sempre sonhei E daí A gente sempre Trocou ideia Eu sempre gravei No home studio Do Fiapo E depois Ali em 2018 A gente formou Uma parceria Para lançar Um EP Sempre sou eu Que daí A gente fez Um remix Dessa faixa De 2012 E acrescentamos Mais três músicas Nesse trabalho E inclusive Os meus trabalhos Ultimamente Tanto que eu lancei Solo em 2018 Ali Que é o Do meu jeito E agora Essa semana Eu lancei um novo Que é o In Verdades As bases São minhas As letras São minhas Mas quem faz A mágica No estúdio De captar A mixagem A masterização É o Fiapo Soldado Legal Legal falar Essa coisa Que eu queria Perguntar Para os dois Também os anos Querem responder Depois Mas assim Essa parada Da evolução Da música Galera Antigamente Nos anos 90 A gente procurava Alguém Um produtor Que produzia a música Que fazia toda A produção artística E lançava o cantor E o cantor Ganhava a cota dele E era isso Hoje em dia O cantor faz toda Essa cadeia E joga O cantor É o produtor Artístico Diretor Musical Tudo O cantor é tudo E ele Bosta isso Nas redes sociais E ele Ele mesmo Organiza isso Para depois Que ter uma Certa Como é que eu posso dizer Uma certa aprovação Do público Uma certa carreira A gente consegue Alcançar As outras distribuidoras Mas ele é dono Da arte dele Ele que A arte Está nas mãos dele E não na mão Do empresário Que isso é uma vitória Mas ao mesmo tempo É muito trampo É muito trampo Fica mais difícil De se produzir De uma pessoa só Um grupo Com três pessoas Fazer toda essa cadeia Da produção Que necessita Então É um reaprender Só nessa parte artística Lascado a alvo É tão importante É tão importante De se ter um coletivo Trabalhando em prol De alguma coisa Vamos supor Um artista Ou um atleta De skate Não só por isso Mas o cara Tem que buscar Informação E saber o que está sendo feito Com a música Do cara Porque muitos artistas Foram roubados A sua música Eles não sabiam Registrar a sua música Que é uma coisa Que hoje Tu pega na internet E tu terminou De fazer a música Gravou a música Tu vai lá Registra a tua obra Registra teu fonograma E tá garantido Teu direito autoral Isso aconteceu Muito roubo Na antiga Então é uma das coisas Que a gente tem que Estar esperto hoje E tem que buscar Informação Entendeu E a alvo também Faz isso aqui Tá ligado Ela mostra o caminho Ó meu Vai por aqui Só que eu não vou fazer pra ti Te liga Ó vai Com certeza Então isso é muito importante Ter um coletivo Pra trabalhar Né Não só pra criar Evento e tocar Como pra chamar Um parceria Pra fazer um som Como pra gravar Uma história Entendeu Como pra registrar Uma parada também Bacana É muito legal A gente trazer isso Porque a gente Tá implantando Um projeto de escola Né Então o projeto Da escola hip hop Ele começa agora Com a implantação Né Que vai ter Grafite Dança Várias coisas Vão acontecer aqui Mas ele também Tem essa parada Do desenvolvimento Né Do pessoal Através do hip hop Porque você começa A desenvolver pelo hip hop E é instruído pra vida Né Eu ia falar Do desenvolvimento social Desenvolvimento social Porque a rapaziada Ela tá trampando aqui Mas talvez Você não seja o cantor De hip hop Talvez você não seja O cantor de hip hop Mas você vai aprender A cadeia Vai aprender a produzir Vai atender a ser dono Da sua própria arte Vai aprender a registrar A construir um projeto A captar recurso Que é muito importante Hoje em dia Pra viabilizar a sua arte Porque nós estamos Num mundo capitalista Infelizmente Que a gente precisa De capital De financiamento Pra isso Então o artista Que souber buscar Capitar recurso Pra sobreviver De sua própria arte É o artista Que vai transcender Né E aquele que conseguir Renovar Então falando muito De escola Tem que ser isso Então a gente Tá muito feliz Por implantar E eu queria saber De vocês Pra finalizar Qual é a importância Desse projeto Pra vocês aqui E vocês estar aqui Participando desse grande momento Que é um grande momento A nível nacional A gente teve Elogios de várias pessoas Como KLJ Elogiou o projeto Taíde Elogiando o projeto Que é um projeto pioneiro E começa por aqui Pelo Rio Grande do Sul Então qual é a importância Pra vocês disso? Bom É totalmente relevante E necessário Uma escola de hip hop Aqui Em Porto Alegre Ou em região também Né cara Ou até em qualquer lugar Que tiver Muito importante Ter escola de hip hop Porque a gente aprende Não só os quatro elementos A gente aprende o quinto O sexto O sétimo Tudo que vier A gente aprende Porque é conhecimento Entendeu? O principal elemento É o conhecimento Na verdade Isso aí Entendeu? Então essa é a grande importância Pra nós Pra mim pelo menos É na verdade O que eu queria falar Assim ó Eu em 2004 Eu participei em oficinas Em Alvorada E isso Que me abriu a mente Eu fazia grafite Na verdade Na época Na rua Assim E o que me abriu a mente Eu sempre curti o som E tal Mas participei de uma oficina E eu vi que era possível Eu escrever uma letra E aquilo ali Foi o pontapé inicial Então eu tô vendo Essa escola de hip hop Isso daqui Pra tirar a galera De outras coisas Tá no caminho torto Isso daqui É uma coisa Que me botou O meu objetivo É fazer rap Fazer arte Isso daqui Me move Me motiva a viver Mais e mais Então eu acho Que isso daí Vai ser algo muito positivo Na vida de muitas pessoas Então agora Vamos encerrar Vamos encerrar Fiapo Vamos embora Vamos encerrar de som Então vai aí com vocês Meu parceiro Fiapo Soldado e Zone Tamo junto Salve Jackson no beat Participação de Nado Nerds Tudo que envolve Desenvolve Nem sempre se resolve Dessa forma E o que se torna Victício Mesmo que seja um vício Se a planta tem espinhos É pra proteger a flora E nessa hora Se percebe Autodefesa Que concede A segurança Dos seus atos Que avança O aspecto Consegue pra Ter a ligação Nos fatos Tudo bem Se quebrar os pratos Não me convence Se não me convém Tem Quem faz por interesse Que se importa Com as notas Mais do que a música Transcende Em dimensão Cuide a sua entonação Isso é Uma cifra Ou apenas um cifrão Então Cantei coisas Que presenciei Que eu vi Que senti e observei Pois eu sei que sempre tem Algo novo pra absorver E saber Quem se comprometeu Tem competência Pra fazer Esse é o preço Muito trampo Pouca sorte Crescendo Evoluindo Pra manter a base Forte Esse é o peso Que te leva na missão Quem paga esse preço Se mantém evolução Pra começar Com o teu clã Bando de Mongologe Estão se achando Gengis Khan Não estudou Moscou Não prestou atenção Ficou de conversinha E não aprendeu a lição Minha canção é coração Mas antes de ter razão Não vou ser alobrado E viver de emoção Na construção do pavimento Vários vieram antes Já tô ameliano Mas sigo sendo iniciante Estudante E professor ao mesmo tempo Conteúdo no verso E não palavras ao vento Esse é o preço Muito trampo Pouca sorte Crescendo Evoluindo Pra manter a base Forte Esse é o peso Que se leva na missão Quem paga esse preço Se mantém evolução Esse é o preço Muito trampo Pouca sorte Crescendo Evoluindo Pra manter a base Forte Esse é o peso Que se leva na missão Quem paga esse preço Se mantém evolução Vialvo Cultural